Smartphone Redmi 13C tem entrada para cartão de memória? Eu vou mostrar mais detalhes neste vídeo. Junto com o smartphone na caixa, ele também vem essa chavinha para abrir a gaveta de chip. A gaveta de chip deste smartphone é aqui. Eu vou abrir a gaveta de chip. Você consegue conectar até dois chips e também um cartão de memória ao mesmo tempo. Achei bem legal esta opção deste modelo e sim, este smartphone tem opção para você conectar cartão de memória. O Redmi 13C tem opção para você conectar cartão de memória. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.